As pessoas têm me perguntado qual a minha posição sobre o impeachment. Eu digo, como governador de Brasília, não devo explicitar uma posição nem contra nem a favor, porque isso poderia contribuir para um processo de radicalização das posições contrárias. Entendo que o nosso grande desafio é garantir a liberdade de expressão e a integridade física das pessoas e do patrimônio. Por isso, em comum acordo com as forças de segurança e ouvindo as lideranças dos movimentos, decidimos fazer uma divisória no centro da esplanada, para que as pessoas possam se manifestar livremente e sem confronto. E o que é mais importante nessa área central, nós teremos serviços de ambulância, de bombeiro, de defesa civil, da polícia militar e da polícia civil, para atender a qualquer ocorrência, para atender a qualquer emergência e para evitar qualquer tipo de conflito. Vamos garantir a liberdade de manifestação. Portanto, balões, bonecos infláveis, tudo o que não coloque em risco a segurança das pessoas, dos manifestantes, está liberado. Fazemos um apelo ao consenso. Que todos possam fazer a sua manifestação livremente, mas respeitando a opinião desvergente. O que é mais importante é que qualquer que seja a decisão, que ela se dê nos estritos limites da Constituição Federal. Isso sim, será uma vitória da democracia, a vitória do Brasil.